Eu me chamo Márcia Oliveira, tenho 45 anos, tenho 6 anos de prefeitura, entrei 17 de abril de 2012. Sou concursada no cargo de auxiliar de serviços gerais e o meu primeiro emprego aqui foi para a SEMES. Trabalhei no Arena Santos, onde eu fiquei 9 meses. Aí depois eu fiquei aqui um pouco tempo, depois eu fui cedida para a Câmara Municipal, quando depois eu retornei para cá, onde estou até hoje. Secretaria de Comunicação do Dia, só um minuto, por favor. SECOM é a minha segunda família, onde eu amo todo mundo que trabalha aqui. E assim, tudo que eu faço aqui, eu faço aqui com amor, com carinho e acima de tudo respeito com todo mundo. Tem um trabalho que eu gosto muito de fazer, quando me chamam para me trabalhar nesses eventos que tem, como o baile da cidade, o casamento comunitário, o carnaval então. Carnaval eu amo, é uma coisa que eu gosto de fazer, isso aí já é de mim. E o ano passado eu recebi um presente. Trabalhei no carnaval no dia do meu aniversário. Foi assim, um dos melhores aniversários que eu já passei. É uma gratidão, é uma secretaria onde eu aprendi muito e assim, ela transmite. É uma secretaria que fala tudo o que o prefeito faz, o que a cidade tem. Então isso para mim é muito bom para mim, eu aprendo muito aqui. Sou muito feliz aqui, de verdade. Sou muito feliz aqui, de verdade.